Lula ficou indignado com a recepção a Bolsonaro em Ribeirão Preto. O ex-presidente esteve na cidade paulista neste domingo, dia 30 de abril, para participar da AgriShow, a maior feira de produtos agropecuários do Brasil. O episódio causou o cancelamento da abertura e a ameaça do suposto governo petista de retirar apoio para financiamentos. O ex-presidente esteve na cidade paulista neste domingo, Tudo começou porque o ministro da Agricultura do suposto governo Lula, Carlos Fávaro, mandou dizer que não iria comparecer à AgriShow. Ele alegou que havia sido convidado e depois foi desconvidado pela organização do evento. No mesmo dia, iriam estar presentes o governador Tarcísio de Freitas e o ex-presidente Jair Bolsonaro. O ministro afirmou que não iria ao evento, apesar do coordenador ter ligado e pedido seu comparecimento no segundo dia. Os apoiadores de Bolsonaro novamente se manifestaram contra Lula. Eles afirmam que o lugar do suposto presidente petista é na prisão. O aeroporto Lente Lopes Ribeirão Preto, dia 30 de abril de 2023. A população dando uma salvação para o ex-presidiário. No fim das contas, os empresários têm motivo de sobra para tratar a desastrosa gestão de Lula dessa maneira. Durante a campanha, eles foram chamados por adjetivos impublicáveis pelo então candidato do PT. Música Música Música